Na rua ia me espancar. Exatamente, é. O cara é doente. Depois a produção chamou pra gravar, porque depois que eu postei que tava processando, tava... tinha guardado todos os registros e ia processar. Aí a produção... Isso é muito chato, se você não sou o que... A produtora me chamou pra gravar. Que doido, cara. Aí como é que um cara desse vira num programa ao vivo, ou sei lá, de audiência relevante, um monte de... torcedor de futebol, né? Que já é um pessoal fanático. Já é um pessoal meio fanático. Ele vira e fala assim, ó, se eu encontrar na rua, eu vou espancar você. Por causa de um programa de... É, por causa de um reality show. Um programa não é seu. Imagina ele virar e falar isso pra qualquer participante de um reality que tá num jogo, numa competição. Sem você ter chance de se defender. É, tá preso lá. E quem vai ter que lidar com esse ódio? Minha esposa. Então, quem contribuiu pra fuder com a saúde mental? Felipe Neto. Esse neto aí, falando merda. Mas o Felipe Neto, quando aconteceu aquele negócio na festa, aí ele falou, é, tá vendo? É alguma coisa assim? Tipo, nesse sentido? Obrigado.